Cada um de vocês recebeu uma habilidade especial de Deus e você deve usar essa habilidade para ajudar os outros. Mas o que é uma habilidade especial? Você tem algum talento? A sua habilidade especial é aquilo que você sabe fazer muito bem. Por exemplo, você pode ser muito bom em fazer amizades, escrever, tirar notas boas na escola ou ser bom no esporte. Mas a pergunta mais importante é eu estou usando as minhas habilidades para ajudar os outros? Talvez você esteja usando as suas habilidades especiais apenas para o seu próprio benefício. E é por isso que Deus não pode cumprir os propósitos dele com os talentos que ele te deu. Este versículo fala sobre como podemos usar as nossas habilidades para ajudar os outros e juntos mostrar o amor de Deus a outras pessoas com o nosso trabalho em equipe. Por isso, com certeza, lhe trará felicidade!